Bom dia, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Já cheia de alergias, eu olho lá para fora e só vejo aquele cotãozinho assim no ar, que maravilha, para eu ficar ainda pior. Dentro desta temática das alergias, amanhã eu vou ter uma consulta com um especialista, eu fui encaminhada à médica de família e encaminhou-me para um especialista, vamos ver o que é que vai sair da consulta, o que é que não vai sair, eu quero descobrir ao que é que eu faço alergia, porque eu até ao dia de hoje não sei, tenho mais ou menos uma ideia, mas queria mesmo saber a que é que eu faço alergia mais especificamente. Hoje é domingo, portanto é dia de folga, eu tomei agora o meu pequeno almoço, bem, só bebi leite e café, honestamente não me apetecia comer nada de manhã, muitas vezes acabo de estar enjuvada e não gostei de comer, mas já passou para aí uns 40 minutos que eu estive a terminar o vídeo que eu queria lançar hoje, entretanto vou-me vestir e acho que vou fazer um treininho. E nada de gozar comigo, porque como é óbvio eu não sou uma pessoa fit, nota-se. Já me fui vestir, já estou de leggings com o top e vamos tentar treinar. Tentar, tentar, é palavra-chave. Eu vou hoje tentar começar um plano de treino de duas semanas, não sei se vou aguentar porque toda a gente diz que aquilo é muito puxado. E é o seguinte, eu não sou uma pessoa fit, não é? Eu não sou uma pessoa que faço exercício, na realidade fiz exercício ontem pela primeira vez em muito tempo e hoje estou aqui ó, e eu fiz um treino bem leve, que era para não me matar logo no primeiro dia e eu mal sinto as pernas, aliás eu sinto-as, elas doem muito. Vamos ver como é que isto vai correr, bora lá. Eu ainda agora comecei, eu vou a dois minutos, eu estou a morrer. E ainda há mais um treino para fazer, agora dos abdominais. Eu não sei como é que eu vou aguentar o segundo, eu morri neste. Eu não consegui fazer todos os exercícios porque eu não aguentava sequer. Eu achei este plano de treinos bem fixe porque está tudo organizado por dia, isto é gratuito. Nós entramos no site da Ellery, isso que é disso, mas a youtuber chama-se Chloe Thing, eu não conhecia. Vou deixar aí em baixo o link daquilo que eu estou a tentar fazer, não sei como é que eu vou aguentar. Vocês estão entendendo o meu estado? Olhem para isto. Eu tomei um banho na minha própria transpiração. Já passou algum tempo, eu vou comer. Eu estive ali sentada a existir. Foi muito difícil levantar-me. Eu estou aqui ó das pernas. Como vai referir que eu treinei ontem, eu não sei se tinha dito, mas eu treinei ontem. Fiz um treino meu, algo mais leve, mas eu já estava toda dorida das pernas. Então agora eu vou comer uns ovos mexidos. O Luís também fez uns cogumelos salteados com camarão e a vela da salada. Estas últimas semanas, uma pessoa tentada a tentar ter mais cuidado com a alimentação. Eu tenho dois problemas, né? Porque eu não me alimento bem e não faço exercício. Então tenho estado realmente com muito mais cuidado a nível da alimentação. não tenho logo diferença também na balança quando deixei-te comer McDonald's todos os dias. Cada vez que eu tenho que me levantar, estou a morrer. Como eu já estava dorida de ontem, mas aquilo que fiz hoje, eu nem quero saber como é que eu vou estar amanhã. Eu sinto que fui atropelada por um camião, caí de uma montanha abaixo e atirei-me de um helicóptero sem paraquedas. Cada músculo do meu corpo me dói neste momento. Olha, eu vou secar o meu cabelo, vou-me arranjar, se bem que eu não vou para maquilhar, gente. Ou se fizer medição um bocadinho de corretor, porque eu quero ir ao fórum. E já agora, já passou algum tempo desde a última vez que falei com vocês, porque eu aproveitei para estar a editar. Porque quem me segue pelo Instagram sabe que eu tive um acidente com o meu computador. Como vocês sabem, o meu computador foi para o arranjo há dois meses atrás. Fiquei sem computador, eles arranjaram, ele ficou espetacular, fiquei com um computador novo. Incrível mesmo, o que é que aconteceu? Eu, na semana passada, na segunda-feira passada, deixei que ir uma garrafa de água de um litro e meio em cima do teclado do computador. Enquanto estava a trabalhar, deixei assim, inteira. Como é óbvio, o computador não ficou bem. Eu fiz tudo aquilo que se deve fazer, virar o computador ao contrário. Coloquei o desumificador perto do computador, fui logo a correr. Isto foi, tipo, 10, 15 minutos até o Luís chegar, para depois ir logo a correr à loja para o arranjarem. Aliás, para abrirem e secarem o computador lá dentro. Mas pronto, ele não ficou bom. Não há nada a fazer, foi culpa minha. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu já quis bater com a cabeça na parede, porque foi culpa minha. Ponto final, o computador estava espetacular e eu estraguei. Então, agora está difícil editar vídeos aqui para o canal. Está muito difícil. Eu vou levá-lo para o centro de reparação, se calhar amanhã ou depois da manhã, conforme o meu trabalho. Porque o computador funciona, ele funciona mal. Ele está extremamente lento. Portanto, para fazer coisas normais, do dia a dia, ele está bom. Ele funciona, ele bufa, mas funciona. Agora, para editar vídeos, nem por isso. Como é uma coisa que puxa muito pelo computador, ele simplesmente não consegue e fica parado. Então, eu vou levá-lo lá ao centro de reparação, para ver se eles o abrem. E se me dão um orçamento, porque se ficar muito caro, não vale a pena, não é? Agora, se for um valor aceitável, tendo em conta o computador que é, vou mandá-lo arranjar. Porque também não sei quanto tempo é que eles demoram para arranjar, mas digamos que demorem duas ou três semanas. É melhor do que nada. Porque está a ponto assente que eu tenho que comprar um computador novo. Eu sei, eu vou fazer. Vai-me custar, porque vou ter que vender dois rins, o figa de cabelo. Eu vou ter que vender tudo. Os computadores estão caríssimos e um computador que aguente com o trabalho que eu faço, é ainda mais caro o chão. Portanto, não vai ser fácil, mas o problema não é só o valor do computador, mas sim o tempo de espera. Por isso é que eu quero ir ao fórum, quero ir correr todas as lojas, porque eu estive a ver online e em todos os sítios diz que o tempo de espera é 4 a 9 semanas. 4 a 9 semanas! Como é que eu vou sobreviver 4 a 9 semanas sem computador? Não sei, não faço a mínima. Então, eu quero ir às lojas todas, perceber como é que funciona, se eles têm lista de espera, se não têm lista de espera. Como é que funciona, não é? Para reservar. Vou ter que ver. Eu vou ver, depois também lhe digo qual é que é a resposta que me deram. Olha, lição, não bebam água ao pé dos computadores. Eu sempre fiz isso, eu sempre fui a pessoa que teve esse cuidado. No entanto, como nunca me aconteceu nada, uma pessoa conforme os anos passam, vai começando a desleixar-se mais um bocado. E olha, aconteceu, eu estava a beber água em cima do computador, bati com a garrafa no computador e ela virou-se em cima dele. Eu estou a tentar dizer isto de uma forma liviana, mas como vocês devem calcular, eu estive deprimida a semana toda. Eu chorei muito, estou farta de chorar na realidade. Mas pronto, a vida que segue. Vou secar o cabelo. Estou pronta, pus um bocadinho de corretor, só que isto foi tipo lei do menor esforço. A minha esponja está minúscula por causa que não está molhada, não me aconteceu em melhor. Então eu pus, espalhei com ela mesmo assim e isto é uma miséria. Mas está bom, vai tudo que é certo. Vamos para o fórum. Já regressámos do fórum. Nós fomos tanto à iStore como à Fnac, tivemos muita sorte por campanhar nos dois funcionários incríveis. Tanto num lado como no outro, não havia estoque, não é? Não há, todos me disseram mesmo, muito complicado de haver, porque realmente a Apple está com vários problemas para mandar. Para ter estoque, não é? Para existir estoque das coisas. E como é um computador com umas especificações diferentes do BAD, ainda mais difícil é. Tanto um como o outro me recomendaram ver no site da Apple oficial, que diz que tem entrega para julho. Eu vou esperar mais uma semana, porque quem espera 9 semanas também espera 10. É uma coisa. Para ver se entretanto aparece estoque no site da Fnac, se aparece estoque noutras lojas, não é? Porque pode chegar, é o que eles dizem, eles não sabem, pode chegar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 3 meses. O que é certo é que já não chega há muito tempo. O que me dá um bocado de esperança, por um lado, porque se já não vem há imenso tempo, pode ser que esteja para chegar. Por outro, também me assusta, porque se não vem até agora, se calhar também não vem tão depressa, não é? É o que é? Vamos ver como é que isto tudo se percebe e como é que isto desenrola. Entretanto, queria-vos mostrar os sapatos que mandei vir. Mas lembram-se que eu andei à procura na Bershka daqueles sapatos imitar os da Versace e depois não consegui, não encontrei lá nenhum. Então eu mandei vir assim, eu mandei vir em rosa, assim, bem rosa. Porque eu era para mandar vir os pretos, só que eu mando sempre quase tudo em preto. O calçado é sempre praticamente preto. Então eu achei que ficava mais giro ser de uma cor para depois, se eu tiver uma festa, não é? Neste caso até comprei pensar num casamento. Mas não sei, vestido preto, sapato preto, carteira preta, não é? Que é o normal para mim. Ao menos assim tem uma corzinha a acontecer. Já o experimentei. Eles servem. Eu mandei vir no tamanho 36, se eu não estou em erro. E só diz que é size 6. Não sei a que é que isso corresponde. Mas eu tenho a ideia que mandei vir 36 porque as pessoas diziam que eles calçavam grandes. Eu gostei deles, são confortáveis, em conta a situação de serem gigantes. Pareceram-me confortáveis, eu andei com eles aqui por casa e foi tranquilo. Ainda não sei se os vou utilizar para o casamento ou não. Porque eu ainda não sei se vou comprar um vestido novo ou não. Ainda estou a ponderar. Agora vou vestir o meu pijama porque é tirar as calças de ganga, que era um pouco confortável. E se calhar também vou aproveitar, vou ver se consegui editar alguma coisa. E depois amanhã, continuamos este vlog, amanhã eu vou então ao médico ver das minhas alergias. Já o posso esperar. Bom dia, malta. Então, olhem, ontem acabei por me deitar às 6 da manhã. Estive a aproveitar o máximo com o computador para adiantar o trabalho. Já tenho o vídeo da manhã pronto e no YouTube. Agora falta só depois o próximo porque eu não sei quanto tempo é que vou estar com o computador. Mas o próximo já vai ser este e como é um vlog pesa menos. Então acho que vai ser mais tranquilo e deitar o computador do Luís. Também passei a manhã agarrada a ele. Como eu vos digo, eu estive a aproveitar cada minuto que eu ainda tinha com o computador para tentar adiantar o que eu podia. Agora, vou só dar um jeitinho na minha cara. Nem sei se vou usar maquilhagem ou não. Honestamente, não sei. Se calhar vou pôr um bocadinho de maquilhagem. Vou deixar agora o computador no centro de reparação. Vou pedir para que eles me dêem um orçamento. Portanto, é que vai ficar o prejuízo da água. E depois vou para o hospital porque a minha consulta é mesmo aqui no hospital de Coimbra. Então vou tentar perceber onde é que é porque não faço a mínima. O hospital é gigante e eu não sei para onde é que eu tenho que ir. Ontem à noite, quando eu estava a editar, eu fui um bocado abaixo. Porque eu tenho estado assim, né, esta última semana. Tenho um sentimento de culpa tão grande por causa do que aconteceu. Porque não é uma coisa barata. Aquele computador custou-me 2.300€. 2.300€. Foi muito caro. E se eu comprar agora um novo, ainda vai custar mais dinheiro do que isso. Então, eu tecnicamente perdi, por causa de uma garrafa d'água, por causa de um descuido, mais de 2.300€. É muito dinheiro para uma pessoa perder quando não estava à espera, não é? Ainda por cima, por uma situação que foi total culpa minha. Ponto final. Fui eu que deixei que ir a garrafa d'água. A culpa foi minha. E uma pessoa acaba de ficar com isso na cabeça. Por muito que tente. É pá, foi um acidente. Acontece. Não interessa. Foi um acidente, mas fui eu que tive. O proviso vai ser meu, não é? Olhem, é o que é. Não me apetece por mais nada. Vou-me embora porque eu não sei se vai estar muita gente no centro de reparação. É que normalmente tem 100 pessoas à espera. Já agora? Eu acho que nunca vos disse, mas o centro de reparação que eu levo no meu computador é a ARL. Eles são o centro de reparação oficial da Apple cá em Coimbra. E imaginem, se vocês comprarem um computador, como foi o meu caso. No meu caso eu comprei na Vorten. Mas se compram numa loja qualquer, Vorten, Fnac. Vocês não precisam de levar o computador à garantia na Vorten ou na Fnac. Podem ir diretamente à ARL com a fatura de onde vocês compraram o computador, o telefone que seja. E eles reparam porque eles são garantia da Apple, não é? Eles tratam das garantias da Apple. Isso foi uma vez uma senhora numa loja que me tinha dito por causa do meu outro computador. Ele teve uma altura que teve que levar um ecrã novo. E eu fui deixar na garantia na loja e ela disse-me, olha menina, não deixa aqui. Vai diretamente à ARL porque nós vamos enviar para lá. Então vai encurtar o tempo de espera, não é? Porque eles tinham que enviar. Eu fui lá diretamente. Então fica aqui a dica para quem for de Coimbra e tiver coisas de Apple para pôr na garantia ou para reparar, porque eles fazem tanto uma coisa como a outra. Escusado será dizer que isto não é obviamente patrocinado. Eles não fazem a mínima quem é que eu sou, o que é que eu faço. Portanto, é simplesmente uma dica para vos deixar porque foi uma dica que me deram a mim há uns anos atrás. E valor! Vou vestir umas calças e vamos embora! Estou a transpirar por todos os poros. Fiquei nervosa de deixar o computador. Já ficou, eles vão ficar a fazer testes. Depois, em princípio, amanhã, o senhor estava com muito trabalho, então em princípio, amanhã eles ligavam para me dizer se eles já conseguiram descobrir o que é que é, para depois obviamente me dar um orçamento e eu poder avaliar o valor do estrago. Chegámos ao hospital. Estou a tentar perceber para onde é que é. Eu nunca me oriento neste hospital. Eu confesso que, graças a Deus, vim cá poucas vezes. E normalmente é para as urgências, então eu não faço a mínima. Onde é que é? Está um bocadinho de luz a mais. Já fui ao médico. Olhem, estava com medo de estar demasiado tempo à espera. Minha consulta era às 5. Eles dizem que nós tínhamos que estar a meia hora antes, não é? Estava ali às 4 e meia. Aliás, até fui antes das 4 e meia. E haviam lá pessoas a queixar-se que tinham consulta tipo às 2 e meia, 3. E já eram 5 e tal. Ainda estavam à espera. Então eu estava com muito medo. Porque depois também estavam a senhor ao nosso lado a dizer que a última vez tinha estado ali e tinha saído ali à noite. E eu, ai meu Deus, vou ficar aqui para sempre. Por acaso tive bastante sorte. By the way, estou com alergias. Comecei a ficar com alergias ali dentro. Foi ótimo. Estava no sítio certo para ficar com alergias. Mas enfim, já marquei então o exame das tal picadas. Não sei como é que eu vou sobreviver porque vão ter que me picar, acho que são 20 vezes. Malta, eu desmaio à primeira picada. Como é que me vão picar 20 vezes? Chegamos agora à casa. Nós aproveitámos, passámos no continente para trazer algumas coisas. E agora tem que se arrumar. Tem que ser, não é amor? Tomei. Está a ficar tarde, malta. Vou tirar a minha maquilhagem. Estive agora a ajudar o Luís. Eu precisava de ajuda para um trabalho e não é como se eu tivesse algo para fazer porque eu não tenho computador. Então estive a ajudá-lo. Entretanto, também queria partilhar com vocês porque eu tinha-vos falado que tenho andado sempre a passar autobroseador. E eu experimentei um autobroseador novo que é barato, pelo menos eu tenho a ideia. Eu já o comprei há algum tempo, mas eu tenho a ideia que ele era acessível. Eu comprei na altura na Make Beauty, que é este aqui. E estou a gostar do santo dele. Ele fica um bocado estranho quando nós aplicamos porque ele tem um subtom esverdeado, azulado. É assim um bocadinho estranho. Mas fica muito bonito. Eu da primeira vez estava com muito medo de virar um smurf. Depois, no dia a seguir, quando tomei o banho, tirei aquela cor guia, percebi que o bronze fica muito natural. Eu acho que é por causa dele ter exatamente esse tom, esse subtom mais frio. Acaba por não ficar aquele autobroseador muito alaranjado na pele. Eu ainda estou com autobroseador. Eu sei, não me parece? Eu sou muito branquinha. Mas eu estou com autobroseador neste momento. Eu tenho estado sempre a passar e ele fica mesmo com um bronze natural. Eu já passei, por exemplo, num dia e no dia a seguir voltei a passar para ele ficar um bocado mais intenso. Porque ele não é muito intenso. E estou a gostar bastante. Eu tenho o meu no tom médio. Eles ainda devem ter um dark. Só que o dark, aquela palavra assustou-me um bocado. Porque eu já utilizei uma vez um autobroseador dark. E era muito dark para mim. Então acho que me vou manter aqui com o médio. E vou reforçando quando eu quero. Fica a dica para quem está à procura de um autobroseador que seja fixe. Eu, para já, adorei este. Agora, vou tirar a minha maquilhagem. Porque eu tenho que ir dormir. Porque eu dormi muito pouco hoje. Confesso que estou muito ansiosa para amanhã para ver o que é que me vão dizer de computador. Ah, e também não vos disse. O médico me atendeu no hospital. Foi simplesmente incrível. Eu sinto que nem sempre tive as melhores experiências em médicos. Às vezes parece que estão a falar comigo como se eu fosse porra com uma porta. E este médico era incrível. Ele explicou-me tudinho relativamente às alergias. Que possíveis alergias é que eu posso ter. Que tipos de alergias é que existem. Enfim, ele explicou-me tudo de uma forma simples. Com uma linguagem que dá para entender. Olha, eu gostei mesmo muito dele. E espero da próxima vez que eu for. Ele, pelo menos, tinha dito que ia tentar estar lá nesse dia. Quando eu for fazer as picadas que ele esteja. Porque eu realmente gostei muito da forma como ele explica. Pelo menos eu entendi aquilo que ele disse. Ainda tenho que ir comprar os medicamentos que ele me mandou. Pelo limpa. Já só falta fazer a minha skincare. E vou terminar este logo por aqui. Já agora, não. Eu hoje não fiz exercício. E malta, estava a morrer ontem. Eu não consegui fazer hoje. Mas eu vou fazer amanhã. Não dava, malta. Eu mal me consigo levantar quanto mais fazer exercício. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Deixa o vosso like. Subscrevam o canal. Ativem o sininho das notificações. Façam essas coisas todas. E eu agora vou me despedir. E nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.